O que é isso? O que é isso? Só que Mario Kart não tem como não Tem que ser juntinho Tem que ser grudadinho Os dois assim na cola Ai que delícia Cara, eu mal posso esperar pro dia que eu jogar de verdade Mario Odyssey Sem ser emulador Porque eu já joguei umas duas vezes Só que sem ser na versão Eu tendo Espelhado Será que eu faço segunda temporada mesmo? Eu sei que vocês não se importam muito Com Mario Kart Mas espelhado, 205 lembrados seria da hora Quem que eu vou usar? Esses bebês aqui eu acho Eu acho Cursed Como eu acabei de jogar Splatoon, bora do Splatoon Eu vou Esse aqui Ai que água deliciosa Nossa, como é bom jogar um controle sem fio Eu só me toco disso quando o controle é um grudado né Quando eu to separado com cada um na mão Dane-se né, vai entender Hum, essa moto é boa Pena que moto é diferente de usar Ah, eu quero usar essa motocona Pelo jeito é estável Ah Paraquedas eu não quero não Vamos de Wario Vai ficar feio pra cacete Mas vamos de Wario Bom, fiz essas duas Temos mais quatro pra fazer Não, e vai ser legal Porque quando eu lançar essas aqui de baixo Já fico ligado pra Jogar contigo Com vocês Bom, vamos jogar a taça nabo e a taça hélice No dia de hoje Vamos taça nabo De Octolink É o Octolink que fala? Octolink? Sei lá, eu to jogando o jogo nem sei Tá meio boa Ah, sei lá Nossa, eu acho essa fase mó bonitinha cara Mesmo sendo do Tour Eu fui mó mal nela No emulador Que eu lembro Eu só comecei a jogar essa Essas pistas de Wave 1, Wave 2, Wave 3 Quer dizer Quando veio a Wave 2 né Como é que joga o jogo? É por aqui né Gente, eu não lembro como é que joga Tá, acho que eu lembrei Esse aqui era no gatilho Bom, não é Ixi, moto é bem diferente Tem que me acostumar Cara, essas trilhas sonoras de Não sei porque eu fiz isso Tá aí Um dia eu vou voltar com a série de Mario Kart Wii Que eu ainda tenho que fazer outras temporadas Jogando os cem cilindrados Que é só moto Olha, quase foi em mim Cara, essas músicas Jazzinho Tem que ter mais jogo com essas músicas de jazz Por enquanto Por enquanto bem Tranquilão Ah, essa curva aqui fazia eu Perder Posso dar grau, cara? Eu não lembro se dá pra dar grau Acho que não Bora, bora, bora Cara Cara, eu lembro do Unsighted Com aquela musiquinha bossa nova Nossa, como era gostoso Era bem legal Eles podiam fazer um pet Eles podiam fazer um pet Pra deixar bem mais bonito Seria bem legal Tá pega, caramba, cara Não é assim não Ué, tava em primeiro jogo Comprado Caraca, mano Será que vai ser a primeira vez Que eu não vou ganhar Uma medalha de ouro? É por causa do Tá bravo Porque chegou em segundo Calma Nossa, iam jogar Iam jogar a Blue Shell Caramba, eu fui mal Eu acho que é só porque eu tô de moto Circuito do Mario Nossa, eu apertei sem querer Não tem muito que ver também Nessas fases antigas Essas fases podiam ser mais bem feitinhas Mas é legal que elas não tem subida nem descida Eu adoro que as fases do Super Nintendo era praticamente tudo igual Praticamente, né? Eu sei que tinha outras Tipo as do Bull E tudo mais Da casa mal assombrada Mas no geral Era umas fases tudo reta Quer dizer, era tudo reta E tinha esse, ó Circuito do Mario 3 Era design tudo parecido E é legal, cara Porque na verdade eles nem iam fazer, né? Nem era pra ser Mario Kart Só planejaram do nada Era pra ser só um jogo de corrida normal Provavelmente muito desse jogo só é famoso por causa que tem um Mario no nome O que é estranho Não devia funcionar desse jeito, não Pra você ver como o Mario é importante, né? Nossa Senhora Cara, eu só errei um tiquinho Os caras já querem comer noboga Eu estou em 200 cilindrado Nossa, cara, mas 200 cilindrado eu não tenho coragem não Eu vou fazer, mas eu não tenho coragem Ah... Que bom Nossa, que sorte Eu não tenho coragem não De... Ué? Pera, o que que aconteceu? Eu não prestei atenção, eu tava olhando o minimapa Ué... Ok, né? Não mexa do time que tá ganhando Filha da mãe Caramba, eu vou perder agora? Nossa... Eu vou ficar bolado se eu não conseguir o troféu Sai da minha frente Olha o que eu tava falando Caraca, cara É... deixa em paz Esbarrei É a moto, patrão Ah, já tô... já tô sem esperanças É... Esquece, passe Esquece, passe Ah... Cara, a moto parece bem mais complicado de fazer drift Mas é legal, né? É diferente de tentar Deserto Calimari Foi acho que essa fase, né? Que criticaram Não, criticaram todos, na verdade, do... Estou com as peças Cara, sinceramente Não vale a pena ficar pagando DLC do... Da Nintendo Usa essa bagulha da assinatura Por um ano e já dá pra testar tudo e... Desisto Ai, cancela Ai, cancela Toma Sou burro Caramba, insta karma, cara Que isso Caramba, o que tá acontecendo com essa moto? É culpa da moto, né? É culpa minha, não Mas você não pode quebrar isso, não? Comprado Passou pro teu lado e todo mundo mordeu Consegui errar o treco Meu Deus, cara Eu não tô indo mal, tô indo péssimo Cacete O jogo me deixa Ah, primeiro, ok Ah, uma gar... Isso Isso, não fiz nada Cara, essa fase é interessante Ela é de qual jogo? Eu acho ela bem diferente Cara, tomara que o Mario Kart 9 seja maneiro Ou vai ser Mario Kart 10 do jeito que essa tecnologia funciona, né? Oh my God, oh my God Eu vou... Eu vou perder Vocês tão vendo que eu tô evitando Usar O drift Nem sempre vale a pena com moto Ó, já fui pra segundo Agora é só não fazer É bosta Vou ter que chegar em primeiro de novo Ou não Limbal do Luigi Cara, por que não tem um jogo só do Aloyde? Me explica Tem do Mario, tem do Luigi, tem do Mario Aí as pessoas falam Ah, tem que ter mais Jogos do Luigi Não, tem que ter um jogo do Aloyde, cara Por que não tem? Um jogo bom Ou qualquer coisa Não tem absolutamente nada Pô, apertei o treco e não foi Onde eu vou dar uma testada no Mario Kart Do DS Fiz... 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 Fiz caca Vai ser... Da hora Tem muito jogo que eu quero testar de DS ainda Que eu não tive a oportunidade Eu vou jogar no emulador provavelmente pra dar uma conhecida Mas... A minha vontade mesmo é... Desbloquear o meu... 3DS E aproveitar Porque tem tanta coisa que eu não consegui jogar do 3DS porque eu não tinha como É a mesma coisa da situação de agora, os jogos são hiper cabos, não tem o que fazer Acabei de pegar o treco e já... Os caras já estão me metendo louco Ele spamando aí Quarto lugar Estou indo muito bem É... Por que estou indo tão levo? Toma Me enche... Ah... Eu tô em primeiro? Não tô em primeiro Aonde que eu tô em primeiro? Errei... Errei... Tem... O que é isso? Puta Mano, tenho que jogar direito Cara Eu sei... Comprado, comprado Quinto lugar, por que está tão difícil? Pode ver isso? Não, terceiro não está bom. Que bom que acertou em outra pessoa. Do que adiantou fazer aquilo tudo? É, perdi. Vai da frente. Difícil. Bom. Teve alguma vez que eu fiquei em prata na série? Sei lá. Anotado. Mota é muito difícil. Olha que lindo. Melhor que o dourado. Vai lá. Fala certo. 900 moedas. Boa. Tristeza. Muita tristeza. 150 cilindrados. 150 cilindrados. Aquilo não era 150 cilindrados. Eu já fui de Isabela. Já fui com o meu Mie. Toadete. Já fui de Toad. Vamos de Toad. Toadete. Toadete para mim é sacanagem. Pequeno Ciano. O nome da roda é Pequeno. E a cor é Ciano. Interessante. O nome. Que marca da hora. Pequeno. É igual ao Toad. Vamos dar uma experimentada nessa coisa. Eu queria com esse. Estátua de tudo fudido. Será que ajuda? É. Nada que ajuda. Que porcaria de carro é esse? Bora sim. Tá feio pra cacete. Mas bora. Taça a Elis. Esqueci de dar uma olhada. Aquela fase lá que mudava do trem. Da onde era. Parecia ser Dutour. Hummm. Legal. A Dutour é fase de lugares reais, né? Essa fase era bem da hora. Odezão. Bom. Agora eu tô de carro, cara. Pelo amor de Deus. Pior que jogar de carro é tipo jogar noob. Aqui. Aí já tô. Já tô. Metendo o louco aqui. E aí o Aduide. Saudade de usar você. Te usar. Que isso. Aí esse cara. Não sei. É bem mais fácil de controlar. Mas é legal usar moto. Mas é mais por ficar bonito mesmo. Porque deixa o jogo mais difícil. Parece. Mas é uma coisa da hora do jogo. Pra dar uma variada, né? Podiam adicionar coisas novas além de moto. Um... Não... 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 No jogo, né? Poderiam. Ele vai me tacar um casco. O que eu sei. Bom, ele não tacou, vai entender o que vai ter. Ai! Que música maravilhosa. Merda. Eu me errei, metade. Vai em primeiro, vai em primeiro. Esquece. Esquece o jogo. Abafa. Abafa, mano. Abafa, mano. Alguém vai ter pesadelo comigo algum dia. Eu me empinei de novo, eu nem... Filha da mãe. Não nem dá tempo de eu terminar a minha frase. Filha da mãe, filha da mãe, filha da mãe. Vai. 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 Joga fora. Puta, que pariu. Porque justo agora você meteu a macaquice. Sai, sai, sai da frente. Eu sei que tem uma técnica. Pra dar mais dash nos jogos do... Mas eu não sei fazer. É mais pro 200 milimbrados. Porque você para, freia, para, freia. E aí eu acho que dá pra dar um... Fica um dash mais consistente. Dash não, é. Drift. Você fica parando e freando. Aí ganha um boost. Até em curva fechada. Não faço a menor ideia de como é que faz isso. Nem sei como é que eu vou... Não sei. Acho que eu nunca vou aprender. Mas se um dia eu quiser ganhar alguma taça em 200 cilindradas. Vai ter que fazer. Terra... Ne... Nevada. Game Boy Advance. Cara do... Dry Balls. É, ele não tem cara, né? Ele não tem expressão. Afinal ele tá morto. Literalmente osso. Puro osso. As crianças nem devem saber o que que é. O puro osso. Ou se sabe... Não sabe. Porque os de verdade eu sei quem são. Geração Tico e Teco. Você vai ser sempre mapeado. Não pensou não. Eu fico falando de geração Tico e Teco. Daqui a pouco eu uso Tico e Teco. Seria engraçado. Uma vez eu já baixei Tico e Teco. Só que... Cara, ele é realmente... Eu achei uma bosta pra encontrar as coisas que eu gosto. Aí eu desinstalei. Não entendi porque é famoso. Achei a interface dele muito, muito cedida de ruim. Cara, o Instagram é muito mais prático assim. Ele... Você só vê um vídeo de uma coisa que você quer. Que ele mostra mais depois. Então você nem precisa pesquisar. Você nem pesquisa. Ah, mas tem as tags e tudo mais. Mas é, mas caramba, foi mó rolê. Eu botei as tags do que eu queria e não aparecia. Eu achei bem... bem cocô. Acho que Tik Tok só serve... Quer dizer, Tico e Teco, né? Tik Tok é... Deus me livre. Citar isso. É só pra ver gostosa mesmo. E pras mulheres é pra ver gostosa também, eu acho. Pras mulheres que são lésbicas. Acho que mulher... Étero não vai ver gostoso lá, né? Só ver gostosa. O que que tá acontecendo com as Blue Shell, cara? Por que elas não estão caindo ali? Ai, 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 ai. Cara, qual vai ser o título do vídeo? Tô me perguntando aqui. É difícil fazer o título de vídeo de Mario Kart. Geração Tok... Geração do Tok. Geração Tok. Geração Tok Tok. Geração Ping Pong. Geração Ping Pong. Geração Ping Pong. Oi, Tok Tok. Geração Ping Pong. Bom, tá realmente tranquilo. Essa é a segunda e a terceira pista. Uhuuu! Que delícia. Que saudades. Ravina Cogumelo. Mostálgico. Estou saudada da vibe do Wii. O Wii tinha uma vibe tão diferente. O Wii tem também. Só que a Dewi era mais gostosinha A vibezinha dela De inovação assim Ah, essa bizirra Boa Cara, eu nunca vou pro lado esquerdo Eu sempre vou por aqui Acho que todo mundo faz isso, né Tem que ser um psicopata Por outro lado Ok Dá pra Dá Vai, Toad Let's go, let's go, let's go O que eu tô falando? Então, cara Geralmente, pelo que eu vejo Tok Tok é Pig Pong, quer dizer Ele sai pra ver Mulher dançando Ou seja É pra homens com tesão E mulheres E lésbicas com tesão também, não é? Não sei mais o que pode ser Já tentei pesquisar coisa no Tok No Pig Pong É difícil Tirar a mania de falar Tok Tok Tip Tec Mas, caramba Só aparece dancinha lá Umas coisas meio vergonha alheia Cara, já tá na última? Não Mas que rápido Eu não tava com saudade de você Mas é isso Já uma vez Tentei, sim Graças a Deus Não fui corrompido Pelauca que eu tô fazendo Vocês veem que eu não mudo a minha forma de gameplay Fico indo pro mesmo lugar Nossa, isso era chato, hein Tudo rolava Que bom que eu não caí Os poderzinhos também do Mario Minha mãe, cara Fiquei em primeiro Nossa, isso é muito merda do Mario Kart Em qualquer Mario Kart Eu tava ganhando a pista inteira A pista inteira E aí rola isso No finalzinho Bem na Largada Encerrada Nossa, essa fase Largava demais No emulador Agora jogar o negócio na moral Caramba Não faz nem seis meses Que eu fiz Aí a fase nova Mas é isso, cara Lembro que no Instagram Eu fico vendo outras coisas Que é a mesma coisa que O King Pong E eu já Já fiz merda E Que é o bagulho do 3D É verdade 3D não Sem gravidade Mas, cara Lá dá pra encontrar rapidinho Simplesmente, simplesmente assim Tô afim de ver tal coisa Ele já aparece Você não precisa nem pesquisar Ah, no Tok Tok Lá tem que Não sei o que Tag Ah, não sei Zoado E a maioria das coisas Que tem lá É tudo ideia Tok Tem coisa que é assim É pra quem gosta Realmente tem coisa que é gosto Mas, no geral É estranho Aquele aplicativo Quer dizer Geração Tok Tok, né, cara Obviamente não é um bagulho Não deve ser Interessante Cara, eu vou peri Não, não vou peri Porcaria nenhuma Isso se chama Burro Isso se chama Geração Pindipom É Vou bater aqui Nesse de novo Por que quando eu falo Não acontece, hein Vai ganhar mais Cara, eu tô pensando Fazer uma outra live Hoje, hein Pelo amor de Deus Cara, eu quero pegar o Shine Só o Shine do Uber Eu não estou satisfeito Eu quero mais Quero que eu tô se corrompendo Não, filho da puta Nossa, aqui Aqui não dá pra ficar usando Koguma Calma, calma Toad Toad Eu joguei um em mim Legal Pega da puta Ai Insta Karma Não sei do que Não sei do que Porque eu não fiz nada Não fiz nada Eu só joguei em mim mesmo É que faz difícil Será? Será que eu não vou ganhar? Segundo eu tô aceitando Segundo eu tô aceitando Segundo eu aceito Terceiro não Filha da puta Eu queria primeiro Meu Deus Toad Você tá indo pra onde? Ele vai cair Se prepara Droga Só porque eu falei Ah, ganhei Duns É Eu bobeei um pouco Nessas últimas duas Mas foi bem legal Foi divertido essa Cara, essa fase Eu acho que é a minha favorita Dessa por ter com os pés Até agora Das fases novas Não é no caso Eu comecei cantando Uma música lá Do negócio do cogumelo E no final Trouxe uma e outra para Bem legal Bem bacana Pelo jeito Eu ainda nem tenho Todos os veículos E tem lá de carro Bom Acho que é isso Duas taças por dia Espero que tenham gostado Chupem bastante Pirulito E deu o nosso 30 minutos redondinho Que delícia E a gente se vê Tchau, tchau Meus parceiros E minhas Patriotas Minha geração Toque Boa noite Tchau